E ele disse Tio Chico Você diz que lascado não pode ter Triumph Mas estive olhando as revisões Da Tiger 660 Sai mais barato que Interceptor Com dois salários Será que dá pra manter Ou o filho da solda Ou do soldador Não dá Dê a passada De acordo com o que você pode Dois salários Não dá pra ter uma Tiger Não dá pra ter uma Triumph Porque você tá contando com o ovo No furico da galinha Entendeu? Eu vou falar furico mesmo Porque pelo que eu vejo Você não é uma pessoa muito sensata Cara, dois salários É muito pouco A moto dessa é caríssima Você já viu o IPVA? Eu vejo que você é uma pessoa Que vive no mundo da lua Você já viu o IPVA? Você sabe quanto é que custa o IPVA De uma moto dessa? IPVA é em torno de 4% Do valor da moto Bota 4% pra poder chutar logo alto Faz a conta aí Você sabe fazer conta de percentual? É simples E eu não tô falando de sacanagem Pra ele desfazer não Tô falando sério É porque tem gente que gosta de Sempre cancelar o outro Tá desfazendo Tá Esculachando o caboclo Não tô não Só que eu vejo que você é viajoso Você é uma pessoa que vive Em um mundo da lua Ganha dois salários mínimos Quer ter uma Triumph Tá lá, vai lá então Vai lá Mas aí você Vamos lá Pra mostrar pra você Que você é uma pessoa alienada E eu tô falando com todo amor e carinho Porque Eu não quero ficar querendo ser seu amigo Eu quero dizer Na real Dizer ó Você é alienado Acorda pra vida Demônio Presta atenção Não, filho da solda IPVA E licenciamento IPVA É 4% do valor da moto Essa moto Ela custa quanto? Bora ver aqui? Vamos lá Vamos ver o preço? Aí a galera vai dizer Você é malvado Você está Humilhando o trabalhador brasileiro Não Eu tô mostrando pro trabalhador brasileiro Que precisa fazer conta Tem que entender A passada Pra poder parar de ser trouxa E acordar pra vida Porque é caro Se eu Que ganho bem Eu tô dizendo que eu ganho bem Eu não fico aqui me chorando O YouTube paga pouco Eu ganho muito mal Eu ganho bem Eu trabalho para o baralho Eu ganho bem Eu não tô comprando essas motos Eu quero comprar Mas não tenho dinheiro pra comprar Porque é caro Vocês achando que eu vou comprar BMW Estão me achando rico? Eu olho pra BMW Quando eu vejo o valor do IPVA Meu Deus do céu IPVA dessa moto é um absurdo Aí vem o caboclo Que ganha dois salários E quer comprar uma Tiger 660 Tá bom, bora lá Vamos lá Pra vocês os canceladores Ficarem de prato cheio Vamos lá Dizendo que eu sou contra O trabalhador brasileiro Mas se o trabalhador brasileiro É alienado O filho da solda aí É doidão Vamos lá Preço 56.990 57 dinheiros Hum? Fio da solda Aí quando vai pra concessionária A gente não sabe Se isso aqui é preço de cinderelo Ou é preço real Vamos supor Que quando você chega na concessionária Isso aí seja 58 mil reais Tá? Vamos botar mais mil reais Milão Tá bom? Milão 58 mil reais Você vai gastar mais Aproximadamente 2 mil reais De emplacamento E taxas Taxas Então 58, 60 Bateu 60 60 mil emplacada Beleza? Vamos supor que esse valor aqui Faz 4% Agora eu vou botar pra você mesmo fazer Povo aí do chat Bota aí 4% de 57 mil 58 mil 57 não 58 Povo do chat Bora Vamos lá Musiquinha hein Tempo Bota no chat aí Pô 4% De 58 mil Então Vocês já colocaram aí O valor 4 Presta atenção Eu fio da solda Meu Deus Tá aí ó Chat Todo colocou aí ó IPVA 4% Ah mas aqui é 3 Vou botar logo 4 Tá bom amiguinhos? Vamos lá 2 mil 320 IPVA hein Aí fio da solda Você ganha quanto? Vamos lá pessoal De novo Quanto é Dois salários mínimos? Bota aí no chat Bora chat Dois salários mínimos Beleza Vocês colocaram aí Dois salários mínimos São 2 mil 824 Bora Agora Bora ver Será que tem Líquido hein Calma Calma É bruto É bruto Calma Que líquido V8 Acorda pra vida É bruto Agora cadê o povo aí Só faltava o João Vanderlei Pra poder me ajudar Nessa conta Agora vamos lá O povo aí Os contadores de plantão Tempo Ele é um caboclo Assalariado Ele ganha 2 salários mínimos Com os descontos Faz aí o básico Alimentação E transporte Basicão mesmo Alimentação E transporte Quanto é que ele ganha Líquido no mês Tempo Bota no chat Simbora O tempo é de vocês aí Bota no chat aí O tempo é que ele ganha Tá bom, vocês colocaram aí líquido, aí vocês ficam uns, 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 uns. Tá bom, vocês ficam sempre no uns, né? Tá bom, vamos lá, calma. Calma, calabresos. Vou deixar até o chat aí do lado, o chat tá aqui do lado. Vamos lá, hein, vamos botar líquido? Vai dar em torno de pouco mais de dois mil reais, tá? Pouco mais de dois mil reais, não é tudo isso não. Gente, eu tô falando básico. Alimentação, é, ticket alimentação. Eu não tô falando já compra do mercado, não tô falando isso. Tô falando ticket alimentação e transporte. Então vai ter aí em torno de seiscentos reais. Então eu vou fazer aqui um valor bem básico mesmo. Bem básico mesmo. É isso aí, Antônio Regis, ele botou basicamente, é isso aí, Antônio Regis. Dois mil trezentos e vinte, é isso aí. Basicamente é isso. Então é o dinheiro do IPVA. O dinheiro do IPVA é mais ou menos o que ele vai ganhar. Líquido. É mais ou menos aí. Vamos fazer aqui uma conta bem básica. Já descontando. É o que ele vai ganhar líquido. Lá na carteirinha, lá no banco, o que que entra. Descontando ticket alimentação e o transporte. Eu não tô falando se ele vai ter plano de saúde, nada disso. Basicão aí. Dois mil trêscentos e vinte. Vamos botar isso aí, né? Que é mais ou menos quinhentos reais. Quinhentos e alguma coisa, né? Quinhentos e quatro reais. Mais ou menos isso. Ou seja, um salário dele, ele vai ter que pagar IPVA. Ou seja, de um ano, ele vai ter que dar um salário dele pra pagar o IPVA. E aí, filho da solda, como é que você vai manter uma moto dessa aqui? Sendo que um mês de trabalho seu, você vai ter que pagar o imposto dessa moto. Agora vamos fazer mais conta? Bora fazer contas. Eu quero muito entreter vocês pra mostrar quanto brasileiro é alucinado, né? É doidão mesmo. Brasileiro é um povo doido. E por mais que vocês achem assim, ah, você está desfazendo do caboclo. Rapaz, aqui é uma live que eu não sou hipócrita. Aqui você vem pra cá pra falar o que quer e muitas vezes você fala o que você não quer. Então vamos lá. Tempo pra vocês dizerem quanto é que fica a alimentação do mês. Pra uma pessoa ir com ele e a esposa dele. Eu não estou nem falando que ele tem filhos. Vamos supor que ele seja casado. Ele e a esposa. Duas pessoas. Alimentação, tá? E outras contas básicas. Ele tem no mês 2320. E aí vamos pensar aqui. Aluguel, alimentação, luz e internet. Porque o caboclo tem internet. Ele tem telefone. Ele vai ter que pagar. Vamos lá. Bota aí no chat aí. O número que bater mais próximo aí a gente continua. Bora. Bora lá. Tempo. É todo de vocês aí. Eita. Essa parte é boa. A média. Vamos botar 1.500 conto. Que é pouco, tá? 1.500 conto. Vamos botar 1.500 conto. Vamos lá. 2.320. 2.320. Menos 1.500 reais. Pra duas pessoas. Gente. É uma média. Tá? Uma média. 1.500 conto que eles vão gastar de alimentação. Não é só isso, tá gente? É mais. Tá? 1.500 reais. Porque a gente tem que botar. Vamos pensar. Aluguel. Condomínio. Alimentação. Pra duas pessoas. Só. Tá? Luz. Telefonia. Internet. Tudo mais. Tá? E pode ser que ele não pague aluguel. Pode ser que ele pague só o condomínio. Tá? Olha o que eu tô vendo aqui. É muito raso. Tá? 1.500 conto por mês. Sabe quanto é que sobra? 820 reais. 820 reais. E aí? Edu. Edu do canal Mototrend. Faz aí uma cotação rápida da velocidade da luz aí. Quanto fica o seguro pra uma Tiger 660 no valor de 58 mil reais. Pra um jovem até 30 anos. Por mês, hein? Ele só tem 820, hein? Sobrou só isso. E não tá contando cartão de crédito. Nem nada. Despesas gerais. Ai, brasileiro. Brasileiro é um povo sonhador. Fugitivo da escola, hein? Bora. Eu vou ser cancelado nesse... Eu vou fazer um corte disso e eu vou ser cancelado. Não vão dizer que eu sou pessoa ruim. Não. Qualquer... Vamos chutar aqui, bora? Pode chutar, então. Uou! Vamos chutar, então? Vamos chutar, porque Edu precisa de CEP, né? Não dá. Assim rápido não dá. Vamos chutar pra 250 reais por mês. Em 12 vezes. Bora. Bora. 250 reais de seguro por mês. Pra uma Tiger 660 no valor de 58 mil reais. Até 30 anos de idade. Entendeu? 250 conto por mês. Bora, bora. Edu. Da BNP. Edu quer dar BNP. 3 mil reais o seguro da moto. Menos de 30 anos. Enfim. Dá 3 mil reais o valor do seguro. Que é mais ou menos isso aí. Tá? A moto dessa. E aí deu 250 conto. Então ele tem 820. Tá? Menos 250. Sobrou 570 reais. Aí ele vai fazer o corre diário, né? Ele não vai trabalhar com essa moto. Mas ele vai rodar com a moto. Quanto é que ele vai gastar de gasolina? E quanto é que ele vai gastar de revisão dessa moto? Tudo bem que a revisão demora, né? Mas ele vai ter alguns pequenos... Mano, não tem sonhos que podem ocorrer. Pode ocorrer, bicho. Mas vamos lá. Vamos pensar aquele gás de gasolina. Vou pedir pra vocês uma moto dessa. E aí agora eu preciso da ajuda de vocês aí do chat. Quero exceção boa em matemática. A moto faz 22 km por litro. E ele faz um trajeto diário de 20 km. E ele usa a moto diariamente por 21 dias úteis. Porque eu tô deduzindo que ele vai se deslocar na cidade. É uma moto que ele vai usar no dia a dia. Então eu tenho que fazer esse cálculo. 21 dias úteis. Ele consome 22 km por litro. E ele faz um percurso de 20 km por dia. Tempo! Quanto ele vai gastar por mês? Ele só tem 570 reais na mão, hein? Sobrou só isso. Os professores de matemática correram. Eu quero saber quanto vai gastar por mês. Quanto? Eu quero saber quantos litros. Quanto vai gastar por mês? Pai Duquim é retado, viu? Vamos pro Pai Duquim? Pai Duquim é professor. Vamos lá. Ele botou aqui 320 no mês. Então ele tem 570 menos 320. É por baixo 320, tá? 250 reais sobrou lá pro filho do soldador. 250 reais. Pra pagar cartão de crédito. Despesas quaisquer, né? Sobrou 250 conto. Ele vai... E aí vamos lá. Ô filho da solda, do soldador, presta atenção. Você vai viver com um canudinho. Sabe você tá na água, afundando, e só tem um canudinho assim? É você com essa Tiger 660. Isso eu não tô nem calculando as outras coisas mais necessárias na sua vida, que não é a moto. Então isso só prova que você, junto com um monte de gente que acha que a Triumph é uma moto barata, inclusive com essas motos 400 que muita gente daqui a um ano vai começar a desistir, outras pessoas vão repensar, não pela qualidade da moto, mas pelo custo de manutenção. São motos boas, mas as pessoas elas não pensam nos custos que estão no entorno das motocicletas. Custo de manutenção, custo de combustível, custo de seguro, custo de eventualidades, custo de impostos. Imposto é muito caro no Brasil. Essas motos elas são caras. E o imposto é alto. E as pessoas simplesmente elas ignoram isso. E não fazem contas. Então acham que dá pra ter uma moto premium com dois salários mínimos. Não dá, gente. Não dá. Se quer, se quer, dá pra ter uma moto de 250 ou 300 cilindradas. Porque dependendo, isso eu estou deduzindo que ele está pagando a moto à vista. Ainda tem essa situação. Porque a gente não pensou na prestação da moto. Porque se ele entrar no financiamento, sobrou 250 para pagar a prestação em que lugar do mundo, quer dizer, não existe, né? Brasil, em que lugar do Brasil, não existe, não vou nem cogitar isso, que é uma prestação de uma moto que você paga com 250 reais. Ainda mais uma moto dessa premium de média cilindrada. A prestação dessa moto, no mínimo, se ele for fazer um financiamento, ficaria no mínimo 1.200 reais. No mínimo, tá? E se você, a não ser que ele desse um valor muito alto e tal, beleza, poderia ficar aí batendo mil reais. Mas não seria menos de mil reais, porque a taxa de juros é alta. Então, toda essa minha base de cálculo é imaginando que a pessoa que propôs isso, o nosso querido Fida Solda, o soldador, ele pagou à vista a moto. Então, sobra 250 reais. Porque, na realidade, não vai sobrar isso. Vai sobrar, sei lá, 10 reais, 50 reais. Então, não dá, gente. Não dá. Simplesmente não dá. Então, esse é um corte que eu vou fazer e é um momento aqui da live que eu faço sempre com essa brincadeira. dessa forma pra gente dar risada. Alguns acham que é esculachando, escraxando. Mas é pra vocês verem o quanto o brasileiro é iludido. Se ilude. E aí acha que eu tô ofendendo. Não é. Eu tô simplesmente botando minha cara a tapa e dizendo Vocês são uns trouxas, velho. Não dá. Vão parar de ser trouxas. Vão acordar pra vida, pô. Vão parar de ficar dando passada onde não dá. É por isso que as pessoas se quebram aqui no Brasil. Porque ficam viajando, velho. E entrando em dívida que não pode. E eu sou o cara que eu não tenho medo nenhum de ser cancelado. E tô dizendo aqui pra vocês. Isso é educação financeira. É de uma forma muito irônica, sarcástica. Mas tentando falar de um jeito assim pra você entender Você que tá aí me assistindo Entender que não dá Uma moto dessa pra quem ganha 5 mil reais Pra cima 5 mil reais, 6, 7 Pra ter uma tranquilidade de pagar financiamento E poder manter Mesmo pagando à vista Vocês entendem como o nosso país Tá numa dificuldade de poder De consumo E é um problema Que já vem de muitos anos De mais de 10 anos O poder de consumo do brasileiro acabou E eu não estou fazendo uma crítica Ideológica, política Eu estou falando de um fato Que não tem ideologia política nenhuma Se é partido A, partido B Eu estou trazendo vocês Puxando vocês do ar Trazendo pro chão E me colocando aqui A cara a tapa Pra ser cancelado ou não E me chamarem de idiota De arrogante Mas com certeza Eu tô fazendo o meu papel aqui De dizer assim Parem de ser idiotas Parem de ser trouxas Parem de ser alienados Parem de alienação Façam contas Veja se dá Ah, dá essa moto Dá Aí você vai Comprometer A maior parte Do seu salário Que você tem que Sobreviver Pra pagar uma moto Ah, mas eu moro Com os meus pais Cara, não interessa Não interessa É muito pouco Sobra muito pouco Pra você E pra uma eventualidade Pra saúde Pra diversão Pra alimentação Pra planos Pra viagem Que é lazer Ou qualquer outra coisa Você vai viver Em função da moto Ninguém vive Em função da moto De forma saudável Então parem Pensem Raciocinem E principalmente Calculem Façam contas Cada um do seu jeito Ou no papel Ou na calculadora Mas façam contas A gente fez essa brincadeira aqui Com a participação Da galera do chat Com os inscritos De uma forma lúdica Brincando Mas ao mesmo tempo Sendo bastante incisivo Com a pergunta Com a pergunta do coleguinha Pra vocês entenderem Que isso é muito mais comum Do que vocês imaginam Isso ocorre todo dia Todo dia Na concessionária Uma pessoa faz isso Todo dia Alguém entra Num consórcio Pra se encalacrar E a prestação aumenta O boleto aumenta E o caboclo Nem recebeu a moto Todo dia A pessoa faz um financiamento Que não aguenta pagar Perdeu dinheiro Todo dia Uma pessoa compra uma moto Pra exibir Pra família Pros vizinhos Sendo que não tem condição De manter O nome disso É educação financeira Galera A gente precisa parar E fazer conta Não dá pra ter Com dois salários mínimos Você comprar uma moto premium Não dá pra Com dois salários mínimos Sequer você comprar Uma moto de 300 cilindradas Que custa 37 mil reais Ou uma outra Que é uma CB300F Que custa 30 Basta fazer a conta Dois salários mínimos Nem isso você compra Eu sou o único Aqui na plataforma Que faz isso De uma forma Que muitos não gostam Mas eu sou o único Que faz isso É doideira né No meio de moto Porque no meio De educação De canais De finanças A galera ensina isso Todo dia Todo dia Mas pra moto Moto tem a maior parte A maior parte das pessoas Que consomem moto Não tem Não tem noção De educação financeira A grande parte Das pessoas Que consomem moto Não tem E é por isso Que a gente vê Muita gente se encalacrando Na boa Porque esse trabalho Que eu faço De conscientização Da gente fazer a zoeira É graças a vocês E somente a vocês Que vocês caem na zoeira Fazem a brincadeira E pra mim Isso é muito importante É legal Eu espero que o fio da solda Não leve pro coração Não leve pro coração Mas você é um alienado Mude Mude Faça conta Veja Eu não estou te limitando Dizendo Você é um zerda Não Eu estou dizendo Que neste momento Você não tem esse poder de consumo E eu preciso deixar muito claro Pra todo mundo que está assistindo aí Porque meu jeito é esse mesmo Eu não quero ser amigo de ninguém E eu não preciso ficar agradando a vocês Querendo ser amiguinho da galera Dizendo Olha amiguinho Eu não vou machucar seu coração Mas você não pode ter Você só ganha dois salários mínimos Que pena Batalha e lute Brigue pelos seus sonhos Um dia você vai conseguir Deus lhe abençoa Tá bom Mas você vai conseguir um dia E eu estou aqui Mentalmente pensando Que trouxa É alienado Não faz conta Fugitivo da escola Não é melhor dizer isso pra vocês aqui? Fugitivo da escola Trouxa Alienado Preciso trazer ele pra realidade Vamos lá? Vou falar Pronto Eu faço isso Eu não tenho filtro E eu não tenho medo de perder inscrito E nem perder os coleguinhas Então vamos pensar galera Vamos raciocinar Você aí que ganha dois salários Dá pra você comprar uma moto? Dá Mas tem que planejar Demora Demora um ano Demora dois Tem uma moça aqui chamada Vitória Que eu mando meu beijo Que é de Montes Claros Ela está pedalando todo dia Eu estou lembrando aqui só da Vitória Que eu mando meu beijo pra você Vitória A Vitória Todo dia ela sai do trabalho dela De noite Pedala e manda áudio Às vezes aqui Numa live ou outra Ofegante ainda Vocês ouvem a Vitória falando Ela está ofegante Por quê? Porque ela está pedalando Ela termina de pedalar Porque ela está planejando A compra da Crosser dela Então ela mora em Montes Claros Então ela vai Pedala Sai do trabalho Pedala Porque ela está planejando A compra da Crosser Assim como vários dos meus inscritos Já me mandaram mensagem Dizendo Tio Chico Consegui comprar minha moto Pedalei por dois anos E comprei minha moto Essas pessoas Elas não são Fora de série Não são melhores do que ninguém Não tem um QI De De Maior Não tem um QI maior do que o de ninguém Só que elas são pessoas Que elas simplesmente Elas se programam Elas param Pensam e falam assim Poxa Eu ganho Tanto O que eu ganho Não dá pra eu Comprometer tudo que eu ganho Com um financiamento Ou com um consórcio Ou com um boleto Todo mês Então o que eu vou fazer Eu vou ter que andar Por dois anos Eu vou ter que pedalar Por dois anos Ou eu vou ter que pegar Busão por dois anos Mas eu vou fazer isso No foco de ter Daqui a dois anos O que eu quero E a moto que eu posso ter Essas pessoas alcançam Eu citei a Vitória Já teve outros aqui Que fizeram isso E conseguiram Então não é difícil não galera E eu não tô falando aqui Depois de ter Ter condição Eu fui lascado Igualzinho aí A quem ganhava Dois salários Peguei busão Demorei muito Pra comprar uma moto Então É uma questão Só de planejamento E saber onde O pé alcança A passada alcança Beijo Beijo do gordo E aí E aí E aí E aí E aí